A partir deste ano, as eleições para a escolha dos integrantes dos mais de 5 mil conselhos tutelares vão ser realizadas numa data única em todo o país, dia 4 de outubro. O mandato será de 4 anos. A ideia da Secretaria de Direitos Humanos é garantir mais transparência. A redação da TVNBR foi conhecer o trabalho do Conselho Tutelar da Região Administrativa de Itapuã, localizada numa área entre o Paranoá e Sobradinho, no Distrito Federal. Aos 15 anos de idade, esta jovem guarda memórias que preferia esquecer. Quando tinha 11 anos, sofreu abuso sexual do padrasto e decidiu pedir socorro. A mãe não acreditou na filha e ela buscou outros meios. Primeiramente, uma professora minha. Só que como não teve, procurei o conselho. Quem procura o conselho tutelar normalmente está em situação de vulnerabilidade social, emocional, precisa de proteção. O atendimento de um conselheiro pode representar uma luz no fim do túnel, contra qualquer tipo de violação dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão que a sua principal atribuição é trabalhar na questão da violação do direito da criança e do adolescente. Que tipo de violação? Na violência doméstica, o abuso sexual, mas também na violação na questão da educação, na questão da saúde, que é um direito também ao esporte, cultura, lazer. Atualmente, o Brasil possui 5.952 conselhos tutelares, que atuam no combate à negligência, exploração sexual e violência física e psicológica. Também tem o papel de fiscalizar e aplicar políticas públicas voltadas para o público infanto-juvenil. O conselheiro é escolhido pela sociedade por meio do voto e, a partir deste ano, as eleições vão ser numa data única em todo o país. A ideia da Secretaria de Direitos Humanos é garantir maior transparência ao processo. Para o conselheiro, a data unificada também vai trazer mais visibilidade a este trabalho. Os olhos do Brasil inteiro vão estar voltados para a eleição, que vai botar em evidência o trabalho do conselheiro tutelar, que é um trabalho que tem que ter coração, tem que fazer com amor. Depois de receber orientações do conselho tutelar, aquela jovem que sofreu o abuso vive hoje com uma irmã, que também foi violentada pelo mesmo padrasto. Em busca de justiça, ela espera escrever um futuro diferente. O que ela quer ser? Uma advogada. Uma advogada. Legenda Adriana Zanotto